Obrigado. 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 Then find the value of a vector plus b vector. जब अब अब प्रूट्टर क्रोस बी वेक्टर का मॉडिलेस कुमारे पास root 3 times of A vector dot B vector रोगा तो आप ये बताईए कि इसकी आपको वैल्यू के हैं अब देखें आपको एक्जाम्स में जब आप कॉम्पूटिशन एक्जाम्स देंगे तो पक्की बाताया रहां पे आपको औ अब जैसे यहां पर हैं तो इसनोंने कोशन में बूचा कि एक वेक्टर का मॉड़र से रूट 3 times of A vector dot B vector है इन्हों का फॉम्ले लिखने बागे तो हमने कहा इस साइन थीटा का जो फॉम्ला हमारे को पता है विचा पता है कि A vector cross हमारे पास B vector का हमारे पास modulus upon A vector का modulus और तुम्हारे पास B vector का modulus यह हमको पता है तो इसने कहा कि ठीक है साथ A vector cross हमारे पास B vector equals to हमने लिखते हैं A vector का modulus ठीक है B vector का modulus तुम्हारे पास sin theta ध्यान रखिएगा यह formula और यह formula में बच्चे बड़े confused रहते हैं कि A vector cross B vector तो तुम्हारे पास A vector का modulus B vector का modulus sin theta n cap होता है तो हमने कब कहा कि नहीं होता है विलकुल होता है लेकिन ध्यान से लेखो � नहीं है इस囉 ass다 dan करूशन थे यह रिक्ले आधा है तो यह पास ऻिखें дос यह रहा है खाइक रीक्स 500 अब इसने कहा कि यहाँ पर मामला अ बात इसकी करें वहें हमको यह que ele vai ter do que ele vai ter diversos aqui está a ver que ele vai ter de Então, a vector cross b vector Então, a, b, sin, theta Is equal to root 3 times of A, b, cos, theta Então, a, b, sin, theta Root 3, a, b, cos, theta Então, eles não têm queirá que não A se a caixa 2 B se b caixa 2 Então, eles bacham queitão? Eles bacham queitão? Eles bacham queitão Þ, b, sin, theta Aqui vem o partir de�ada Esse é oغaim queimando 3 4 5 5 5 6 4 5 5 5 5 6 5 aqui falei em agora a vai só também é isso não vai que aqui, aqui, então, eu gostei desse aí, agora, minha Moh Children, eu gostei do aqui, então, Hitler depois da sua arma para 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 Alan. Tabナ lan-kolo. Ag嫦u doße da sua mãe move. Tá internships, eu gostei do number one by the two answers. Ah, eu gostei do! Agora deu o vídeo em preciso o café. Então, esse постав em块 para 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 E aí, agora pe共 erlebtamos posteriormente, este Assistant , Trio? Este questão, esse temos que ser procuro container, entro, este He é aqui, questão desse tipo. de 2004 para cairn 2000 for me Monsieur Basta E aí Sabe Toc Segui 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 In Segui 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 liga é a partir de forma de ira para 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 ira ReciproVE ReciproVE Depois que é o 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 y depends upon depends upon value of x and t o 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 t upon 2 plus sin omega t sin omega t upon 2 agora os atipto sáre bachos não precisamos então eu vou que cos a minus b fica fórmula fica cos a cos b plus a sin a sin b a cos a minus b agora a mathematics b 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 E aí A sin B. Então, coss A-cos B. A-b. Ele tem disse que esta formula. Ele tem que esta falsa. Porこちらê, você tem que esta 0. Aqui está 0. Coss B. Aqui está 0 de 1. Ele tem que esta 0. Coss B. Coss B. Aps não é 0. Coss B. Aps 90 em A. Coss 90 em A. Aps 90 em A. O bagus sobretudo, t diz Знаção, qua no świ trecho óma de ovos e qua no świ trecho óma, . em Jis-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Jis-se-se-se-se-se-se-se-se. Jis-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se- E aí que no 96 97 90 percent do time rakhir rakhir mudda yeh hai ki wou loo jinsay tumhe compete karna hai wou loo in ki language me bhoat dhyaan dhe rai to aapko bhi sabdo ko bhoat phargo se liekhna pade chal aaghe bata eks awaala haan beata bata bota sari aap cross product bho to kar sakti yaaha pere cross product bhi tum kar sakti ho mullab ki agar ham cross product ki baat karenghe to dekho ham aise liekhenghe a b tumhara paas sin theta tumhara paas n cap thik hai aur agar yeh perpendicular honge to a vector cross tumhara paas b vector tumhara paas go hai yeh ho jai ga a b tumhara paas sin theta ha na sin tumhara paas 90 aur yeh ho jai ga a cross b equals to tumhara paas go hai a b thik hai ab mudda yeh hai ki yaha pere tumh fir a vector cross b vector ninkal logi thik hai pher tumh a ka mordas ninkal logi tumh b ka mordas ninkal logi yeh process ninkal to jayega lékin bhoat lamba jayega thik hai kyun ki dekho tumh a ka mordas ninkal logi that will come cos square omega t plus tumhara paas cos square omega t by 2 ka tumhara paas under root yeh aa dae ga thik tumh b ka ninkal logi that will come what that will come weighted aberrame ela pole with any 4 leaysa so-called yaha fae II in k shit Take a crisis Michael 자م grass on voitrame sa leaysa big master SQT flight to me 라고 Lumigue tai ouais tuire pulasaаться anasa agua t by 2 spending time army well later thich heki'' inki value one sa jacket if illamdo yeh ki a cross b phone Nika logi that will come on the way you você consegue vencer ou? Então, essa é uma forma de informação, que tem uma coisa de direção que você pode ajudar a fazer melhorar isso. Então, você precisa analisar ou não interesse o produto, ou não interesse o produto, mas também, Seja uma coisa, se a gente imaginava que se você, você pode fazer algo Depois de cortar ou eu fazer um produto ou uma coisa que você pode fazer um produto para ver você também não interessa de entender se você entende? ok? vamosrir a pergunta vamos perguntar a a next pergunta e parece-se a pensar em que me entendemos ok? e que você está perguntando? Vamos ver se a pergunta se a magnitude if the magnitude is the magnitude of sum of 2 vectors if the magnitude of sum of 2 vectors is equal to the is equal to the magnitude of magnitude of difference of two vectors magnitude of difference of two vectors the angle between the vectors is the angle between the vectors is aapkôr nikalna hai कि अगर ये स्टिती होती है ठीक है तो बताइए कि उनके वीक में तुम्हारे पास रहे angle ठिकना होगा और तुम्हारे पास कैसे होगा इन्होंनका मतलब क्या हो इन्होंनका मतलब तो देखो पाज़ें सीडिसी है संदे कि अगर आपसे सवाल में ये पूछे कहे सम आफ टू वेक्टर इसका मतलब है ये आर वेक्टर इसको तुम्हारे पास एवेक्टर प्लस तुम्हारे पास बीटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है और अगर ये आपसे कभी भी सवाल में ऐसा बोले से तुम्हारे पास क्या है कि ऐ वेक्टर माम पास क्या सब्सक्राइब और तूच्रीव अपसे Скड़ सम्हारे पास ऑ दिखिए ल Запर्से अपसम बराब दे रखे है मतलब की A vector Junto B vector Kean Modela A vector Minus 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 E aí Agora eles�사isam, eles falam que vocês acham que eu tenho que dar um lugar entre os dois vectors. Agora eu tenho que fazer uma questão que eu já fiz. Mas se você quiser que fazer uma questão de linguagem的话, então como haja? Então, se você quiser que precisa entender o diferencial dos vectors, isso é uma questão de subtração as duas o vectores e o sum do vectores e o vectores. Agora a questão é muito simples. Você sabe que a vectores e a vectores e a vectores é. Eu tenho que você está em que a vectores. destino dia acho que é gender entre tragen agora acho que a hoja ela foi e agora se s falar question é você aprende angle hormônio sen que você tem que você tem que você tem que você tem que eu Se você diz uma questão de como uma questão de general, eu me lembro que eu não sei nada sobre isso. Então, eu me lembro de como fazer a diagram. Isso não é claro que se você não sabe tudo, então vamos fazer isso. Sua forma de fazer isso. E então vamos fazer essa diagrama. Vamos fazer isso. Isso com b-vector, isso com b-vector, isso com a-vector, isso com a-vector, isso com a-vector, isso com a-vector plus b-vector. a supposed song a belar become a become a undose você esse 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 tem que que no no igualdade de queda que soja? Então como é o resultado de que que isso fica? Haja, ele esfrega que ele negativo. Então ele garante que 2 A B. Então, ele tinha que 4 A B, ele era mais proporcionada. Cos, Theta, E ! Então ele era o 0. Então ele era que ele conhecia que cos Theta E . Cos Theta E . Cos 90. Então Theta na altura. Theta iria, e tem que você considerationada. Isso significa que sum of 2 vectors, o 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 . Include An Angle theta Between them Thick Between Them If A vector plus B vector Okay And A vector minus B vector Respectively Respectively Subtend Subtend Angle alpha and beta with A Alpha And Beta With A Thick Then find the value of Then find Value of Tan alpha plus Tan beta This is how you understand You understand This is how you understand What I said What I said I said That vector And vector B Include To be Angle theta Okay A vector plus B vector And A vector B vector o 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 E aí o que é a formula que acontece, o que é a mass que acontece, quando em que é a formula que acontece, já que é a formula que acontece, a formula que acontece, não, então não se derra a formula que acontece, então quando nós estamos a addition of the vector, sobe a vector que acontece, então nós a alpha, beta angle a se nos conecta, está isso no problema, é que o que é que nós Brasil Brasil em eu estou falando que a particle whose speed is a particle whose speed is a particle whose speed is 50 meter per second 50 meter per second moves along the line from moves along the line from 2,1 to 9,25 find the velocity vector in the form of find the find the velocity vector find the velocity vector in form of inform of a icap plus jcap iis nne kya boler saval sunna is nne kaha ki ee koi body is nne kaha ki ko ye kumhaarhe paas body hai aur yye body jo hai tumhaarhe paas yye body jo hai one tumhaarhe paas 2,1 aur d2 point dee rakhtha hai tumhaarhe paas 9,25 this would be given as x1 comma tumhaarhe paas y1 and this would be given as your x2 comma y2 one you can say that you can study as y1 and this would be given as your x1 and this would be given as your x1 one you can know by default unless and until the question doesn't tell me to bother about ki bhai kohan sa plane hai ki xy plane hai ki yz plane hai ki zx plane hai aapne ko chinta nne kare ki hai wohu usko chinta kamehne do khi kohan sa plane hai aapne kya karenghe xy xy lekarke pas yg kone ko install jes nne kaha ki yye tumhaarhe paas 1 or hi come pass 2 g humor sua 1 or ya aise k очke tme haarhe paas yie night tme haarhe paas yye 95 up e�� ha to asky one point y iş at masters Puj UNPoint Bunahtua PuaIishedunch aason naught P2 point ki taraf ja ra hai seeven points se leka a tes pomolo konsloach pung Bernard dress whoa what which means to make it for 5 x a способ move along the line from 211 o o Velocity Vector upon Modulus of Velocity Vector is Equals to Velocity Vector का Cap इन्होंने का यह क्या है यह य्नित वेक्टर है तुम्हारे पास V Vector को इंडिकेट करेखें क्या मतलब इसने की देखो जब भी अपन पननों को बैटर लिखते हैं तीक है मान लोग कि मैं समस्चेल लखा इसने लेखा है कि 22 तुमारे पास um em para que o pagamento que o pagamento o pagamento que deve fazer com um eu vou trazer final eалиya meu nome é então eu vou dizer que não há alguma coisa daí eu vou dizer que todos amigos em dia um